Ué, por isso que eu falo, mano, os meus inscritos são os melhores, aí caiu a notificação agora e eles já estão aqui, então vocês estão ligados, né? E tamo junto demais, hoje tem muita notícia boa, então bora pro vídeo E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal e como é que vocês estão? Aí do outro lado da tela, belezinha mesmo, todo mundo tranquilo, é o seguinte, mano, hoje tem uma missão de comprar as baterias, né, pra colocar lá no som da S10 O pessoal me falou pra eu colocar duas baterias de 220A, mano, pensa nas baterias grandes e boas, essa de 220A, eu quero comprar da marca Moura, né, porque Moura é Moura Ué, Moura é Moura, que ideia é essa? Tô ficando doido Mas vocês estão me entendendo o que que eu quis falar, né, então, sem mais enrolação, vamos pegar essa Verona, vamos sair aí na rua e vamos comprar essas baterias, mano, bora lá É, mano, vocês não vão acreditar no que que aconteceu Fui sair ali na Saveiro e o pneu dela tava murcho, fui encher e acontece que por dentro deu um rasgadinho, então vou ter que desmontar ali, levar lá na borracharia pra ver se tem como arrumar esse pneu, né, se não tiver Vamos ter que comprar outro, mas é isso aí, rapaziada, com nós não tem tempo ruim, não, vou pegar ali, vamos arrumar e já que eu volto com vocês, bora lá É, do nada eu já apareci aqui no outro dia com a mesma roupa, né, eu tirei porque se eu suger essa roupa aqui de graxa, mano, minha mãe vira uma arara Então, ontem eu fiquei o dia inteiro pra arrumar o pneu da Saveiro, deu tudo certo, né, graças a Deus, não vamos levar pro lado ruim, vamos levar pro lado bom Talvez não era pra eu sair na Saveiro ontem, né, mano, pode ser até um livramento, mas liguei pro pessoal das baterias, falei pra ele segurar as baterias pra mim Porque só tinha duas e as duas que eu preciso, mano, agora sim, sem mais enrolação, vamos pegar a Saveiro e vamos lá buscar nossas baterias, mano, partiu! Quer abrir? Calma aí, rapaziada, vamos dar um jeito aqui Ufa! Abri a tampa traseira aqui Deixa eu puxar a bateria Olha o tamanho dessa bateria, mano Você está aí, maluco, velho Meu amigo, ela é de 220 amperes, então comprei duas Vamos lá pra casa, vamos tirar esse plástico aqui Que lá eu mostro pra vocês certinho como que é essa bateria, mano Meu Deus do céu Ela é pesada, velho, olha isso Mano Nunca vi uma bateria grande desse jeito Você está doido, então Vamos lá pra casa Vamos lá pra casa A CIDADE NO BRASIL Opa, mano, pensa nas baterias pesadas, velho, você tá doido, eu acho que não marca aqui, mas ela deve pesar o que, uns 50 a 60 kg, mano, ela é do meu peso, meu Deus do céu, então vamos acabar de tirar aqui os plásticos, né, mano, tirar plástico de coisa nova é bom, né, rapaziada, tirar esses aqui também, deve ser pra não ter contato aqui, ó, com os polos, né, vamos deixar aqui, ela tem, acho que 15 meses de garantia, Vamos ver se fala por aqui, ó, 15 meses de garantia, mano, então temos um ano, um ano, um ano e três meses de garantia nessas duas baterias, velho, eu tô muito feliz mesmo que eu comprei de uma marca boa, né, uma marca Moura, Você tá doido, velho, aqui é bateria pro resto da vida, então, o pessoal da The Boss me falou pra eu comprar essas duas baterias de 220A, né, de vez de eu comprar um monte de 100A, o pessoal usa mais essas daí, né, mano, eu pensei que eu ia comprar também essas de 100A, mas eles falaram pra eu comprar essas duas, se caso ver que vai faltar amperagem, vamos comprar mais uma bateria dessa de 220A, aí sim, acabou o problema, mano, Mas tá aqui, né, graças a Deus, comprei, aqui tá a nota, vamos ver o que que é isso aqui, ah, isso daqui é da garantia, ó, é, isso daqui é da garantia, então temos que guardar, porque se acontecer alguma coisa, né, temos a garantia, só trocar a bateria, é isso aí, rapaziada, mano, tô doido pra ver essa S10 já montada, Eu sei que vocês também tá muito ansioso, imagina eu, mano, tem dia que eu nem durmo de noite pensando nesse projeto, você tá doido, velho, mas tá aqui Bom, galera, então, é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse videozão, foi um video meio louco, né, comecei num dia, voltei no outro, aconteceu de dar o problema no pneu, mas deu tudo certo, né, o importante é que as baterias tá aqui, tá tudo certo, Vai chegar muita coisa ainda no correio, módulo, mano, algumas fiação, vai chegar também processador de áudio, acho que vai ser uns 3 módulos ou mais, mano, tem um monte de coisa, e também tá pra chegar os alto-falantes, mano, tem muita gente perguntando qual alto-falante que eu vou usar, então, acho que chega hoje ou amanhã, não, acho que amanhã não chega, porque é final de semana, né, Mas, se não chegar amanhã, chega semana que vem, a gente já grava aquele videozão mostrando os alto-falantes que vai colocar lá na S10 Tô muito feliz, sempre agradecendo a Deus, né, mano, porque eu pensei que eu ia chegar, mas não tão rápido assim, né, porque isso daqui é um sonho, creio que vocês também têm um sonho, né, mano, de montar um carro, um som bacana, então, velho, acredito em você, muita fé em Deus, que você consegue também É isso aí, tamo junto, é nóis, e até o próximo vídeo, fui! Não conta pro Lucas não, hein, pega essa bateria pra mim Então eu vou levar isso aqui É, melhor deixar pra ele mesmo, é, deixa pra ele E aí E aí E aí